Se você puder olhar nos olhos de alguém, por favor, olhe dentro dos olhos desse crente e libera uma palavra profética. Se ele crer, vai receber. Se ele não crer, você pega pra você. Libere essa palavra pra ele. Diga, tinha tudo pra dar errado. Vixe, parece que você veio pra vigília. Diga, tinha tudo pra dar errado. Fala com mais autoridade pra ver se ele crê. Diga, tinha tudo pra dar errado. Quando ele franzia a testa, ele me conferma. Diga, tinha tudo pra dar errado. Mas Jesus chegou primeiro. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas foi Jesus que transformou o que era treva, agora luz. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu quero te ouvir cantar, diga. Quando Jesus que transformou o que era treva, agora luz. Quando ele fez o que, crente? Quando ele recebeu a sua mão para mim. E o que é que a gente era? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas ele estendeu a sua mão para mim. Era pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança, nem de vida a luz. Hoje sou remido. Hoje sou remido. Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Com seu sangue me lavou. E a alma, eu conheço. A alma, eu conheço. Que é o que? Você tem? É o que? E a alma, eu conheço que eu tenho louco. Por todo o céu. O Consolador já veio em mim morar A Palavra Santa veio em mim morar Eu quero ser guiado por Deus trado Que a Cristo me encontrou Que a morte concedeu Jesus Jesus Santo Tô sentindo alguma coisa de Deus caindo sobre a gente Cristo breve do céu merecerá E consigo então me levar Vem Jesus amado Vem sem demorar Eu tô confiado Pra no céu entrar Vem sem mais amada Ele vai fazer a minha voz Ora vem Senhor Jesus Vem amor É a hora de a minha boca É a hora de falar mistério Vem amor Ai, vai quebra nas cenas estranhas na minha boca Vem sem demorar Vem sem demorar Vem sem demorar Vem sem demorar Hoje aqui me canta outra coisa Mas tudo eu consegui não sair da água Eu não sei se essa... Você sabe essa coisa Mas eu tenho que cantar Porque tá ardendo aqui Não perturbeis o coração Porque eu sempre sozinho Porque eu sempre sozinho Por que eu sempre sozinho Toda a minha boca O amor que foi a herança E eu estou com a missão A cruz do mar Verde e feliz Para se buscar Verde com fé E com teu amor, eu E o consorador Para isso, alguma coisa aqui Quem acende, Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter filho e ter um coração Precisa igualmente Pega a mão de alguém, por favor Fala pra ele, grande eu sou daqui Você pode não tá vendo nada, mas já está acontecendo Levanta a mão dele pro lado e canta Sou eu aquele O grande eu sou e como é o marcial E onde estás? Também estou Não disse eu Aleluia A gente se medir A instituição Se ele me envia o meu E 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 o meu quem é glória já tá liberado, quem é das línguas estranhas também já tá liberado, quem é do alemúia também já tá liberado, tem a louca de Deus caindo aqui dentro eu digo pastor que pregava isso pra mim todo dia buscai os dons celestiais que vem na casa de meu pai sou eu aquele eu 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 Legenda Adriana Zanotto